Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu tenho uma palavra aqui para você no Salmo 123. Acompanhe essa palavra. Para ti, que habita nos céus, levanta os meus olhos. Eis que como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos das servas para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tenha piedade de nós, ó Senhor. Tenha piedade de nós, pois estamos a sá fartos de desprezo. A nossa alma está sobremodo farta da zombaria daqueles que estão à nossa vontade e do desprezo dos soberbos. Deus, aqui está pessoas que estão clamando a Deus. Estão buscando a Deus com todas as forças da sua alma, com todas as forças da sua fé. Ele disse, para ti que habitas no céu. Quantas vezes, amigo, você tem falado, Deus, ao Senhor que está no céu, ao Senhor que é criador dos céus e da terra, ao Senhor que criou, ao Senhor que fez isso e fez aquilo outro, eu oro a ti, eu falo com o Senhor. Quantas vezes você tem feito essa oração, chamando a atenção de Deus, chamando a atenção dos olhos e dos ouvidos de Deus, somente para você, porque você tem estado dentro de uma situação tão complicada, tão caótica, tão deprimente, tão oprimido, que você tem chamado a atenção particular de Deus, somente para você. É como está escrito aqui, Eis que como os olhos dos servos atentos para as mãos dos seus senhores e os olhos das servas para a mão da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Assim como os servos, assim como os trabalhadores estão atentos às mãos dos seus senhores para receber o pagamento, assim, Deus, nós estamos com os nossos olhos atentos no Senhor, à espera da nossa bênção, à espera do milagre, à espera da cura, à espera da porta do emprego, à espera da felicidade, à espera daquilo que eu tenho te buscado. Meu amigo, Deus, Ele vai te vitoriar. E esta oração que você está fazendo a Deus, ela é absolutamente correta. Deus, Ele gosta de pessoas que chamam a atenção dEle. Deus, Ele gosta de pessoas que chegam no escritório dEle e dizem, Deus, eu estou aqui sentado na Tua cadeira, eu estou aqui na Tua mesa, porque eu preciso falar com o Senhor. Eu preciso conversar contigo agora de igual para igual. de servo para patrão ou de servo para com Deus. Meu querido, Deus, Ele gosta desse tipo de gente que tem objetivo quando vai falar com Ele. Até porque você pode observar isso nos patrões. Um funcionário que fala, olha, eu quero falar com o Senhor. E quando ele chega lá, ele fica masticando, ele não sabe exatamente o que quer falar, o que precisa ser falado. O patrão simplesmente fala, olha, já terminou o que você tinha que falar, porque eu tenho pressa, eu tenho agenda, eu tenho mais o que fazer. O patrão nem quer ouvir, porque o funcionário não tem objetividade naquilo que quer falar. Deus, meu amigo, Ele gosta de você por isso. Deus, Ele gosta de pessoas que chegam e falam, Deus, eu vim aqui falar com o Senhor, assim, 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 assim. E Ele vai anotar tudo isso no diário dEle, na agenda dEle, para Ele te dar vitória. A nossa alma está, olha, olha o que eles disseram. A nossa alma está sobre modo farta de zombaria, daqueles que estão à sua vontade e do desprezo do soberbo. Olha, Deus, eu estou aqui para falar com o Senhor que a minha alma está cansada, minha alma está farta, eu já não aguento mais, eu estou pedindo, eu já vim falar com o Senhor pessoalmente, porque, olha, o negócio está sério. Meu amigo, é isto que Deus gosta, de pessoas que têm objetivo, de pessoas que têm coragem de sentar no gabinete dEle e falar para Ele aquilo que tem que ser falado, aquilo que tem que ser esclarecido. Jó, ele disse, Ah, se eu soubesse onde era o teu tribunal, eu iria lá ter contigo e exporia diante de ti todos os meus lamentos. Olha a ousadia de Jó. Ele diz, Ah, se eu soubesse onde era o teu tribunal, eu iria lá ter contigo. Meu amigo, há momentos que nós temos que fazer uma oração ousada diante de Deus. Aquela oração choramingada, aquela oração de coitadinho, de pobrezinho, de miserávelzinho, de, Ai, Senhor, coitadinho de mim, tenha pena de mim, da dozinho de mim. Meu querido, Deus está enojado de ouvir este tipo de oração. Deus, Ele quer que você levanta a tua cabeça como Gideão fez. Quando o anjo apareceu para Gideão, Gideão, o anjo falou, Gideão, tu és muito valente. E ele disse, valente, anjo? Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. O que são feitos das tuas promessas, anjo? O que são feitos das promessas? O que foi feito das histórias que me contaram quando eu era criança de que o Senhor havia libertado o nosso povo de Israel? O que foi feito daquelas histórias que o Senhor atravessou o povo de Israel no Mar Vermelho? O que foi feito daquilo tudo? Porque hoje nós estamos aqui, ó, vivendo oprimido pelos filisteus. Hoje nós estamos aqui vivendo oprimido pelos midianitas. Tudo que nós plantamos, anjo, os midianitas vêm aqui e levam. E você ainda aparece para mim dizendo que eu sou um homem valente? Ah, anjo, por favor. Gideão, ele falou com o anjo de cara a cara, como um amigo fala com o outro. Gideão cobrou do anjo promessas, histórias que ele havia ouvido, que Deus havia feito e que naquele momento em que ele estava vivendo, essas histórias não estavam sendo realizadas. É isso, meu amigo, que Deus quer ouvir de você. Deus quer que você chegue no gabinete dele e conversa com ele de verdade. Deus, ele quer que você saia do seu choramingo. Deus, ele quer que você saia desse negócio de mimimi, 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 fica ali e não resolve nada. Há quanto tempo você está aí nesse choramingo? Há quanto tempo você está no seu lamento e nada te acontece? Muda a tua forma de falar com Deus. De repente, Deus está no gabinete dele à espera de você chegar e tomar uma posição ereta e falar, Deus, eu estou para falar contigo hoje e o papo é esse. A oração, a conversa que eu quero ter com o Senhor é essa, esta, esta e esta. Salomão disse, esteja os teus olhos abertos, esteja os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Será que os olhos de Deus nunca estevem abertos? Será que os ouvidos de Deus nunca estevem atentos ao que o ser humano fala? É óbvio que estava, mas Salomão queria que a atenção de Deus fosse voltada somente a ele naquele momento, porque naquele momento era uma conversa em particular, era uma conversa especial que ele queria ter com Deus. E o que é que Deus fez, amigo? Deus apareceu para Salomão naquela noite e disse para ele, Salomão, eu vi e eu ouvi a tua oração que tu me fizeste hoje, Salomão. É isso, amigo, Deus quer que você chegue como homem na presença dele. É isso, minha amiga, Deus quer que você chegue como mulher na presença dele e sente e conversa. Aí a tua história vai ser mudada, aí a sua vida vai ser mudada, você precisa mudar um pouco de atitude para também ter mudança nas suas vidas. é assim que Deus quer fazer com você. Esta é a sua palavra de hoje, eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Amém. Amém. Obrigado.